Música Salve rapaziada, aqui é a Razuca com desde o Atari e o jogo Jurassic World Passei por aqui e o meu detector de blocos vermelhos ficou louco Vamos lá, vamos pegar esse bloco vermelho que está aqui Eu estou na isla nublar do Jurassic World aqui, no azulzinho Nesse cantinho aqui, cantinho de cá Está falando que lá dentro da atração vai ter um bloco de um bloco de bloco vermelho Bloco vermelho que é de sangue, bloco de carne Um bloco de carne, um lençol azul Bom, para entrar aqui a gente precisa de um cara que tem esse bastião aqui No caso eu vou usar o hélice, vou usar qualquer um Isso aí vai nos mandar lá para Beleza, para a área dos Villos Saptors, né? Vamos subir agora E descobrir aí como é que faz para a gente pegar Ah, esse aqui eu sei, esse aqui eu manjo Ó, vou pegar qualquer personagem que consiga atirar alguma coisa Vou usar aqui a... Alex Eu gosto da Alex de bonezinho Ah, essa aqui mesmo, estou com muita frescura Esse aqui é mole, ó, é facinho Cadê? Tem que aparecer umas placas ali Eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa, né? Para aparecer, não é assim também Não é assim essa moleza, né? Tá, então vamos lá Vamos pegar um... Um Velociraptor Vou pro Blue agora Puxo aqui Não seja bloco de ouro, por favor É isso mesmo Aí, apareceu as plaquinhas aqui Agora, eu errei tudo o que eu falei Eu tenho que pegar o Fosforofaurus aqui, ó Dilofossauro Filandronstaurus E aí, vou derrubar as plaquinhas na ordem que elas aparecem São oito no total Aqui tem uma, duas Três Não tem tempo, então dá para ir sossegado, né? O osso é achar aqui uma posição que a câmera Consiga enxergar a plaquinha, né? Isso aí que é o grande desafio Quatro Cinco Seis Sete E oito Tá lá Mais um bloquinho vermelho Esse bloco vermelho aqui é referente Ao que se refere Ao que se refere, como diria a presidenta Os detectores de miniquites Firmeza, firmeza Agora faltam quatro Blocos vermelhos Vamos lá Ativar esses detectores aí Eu já mostro para vocês como eles funcionam, valeu? Vamos aqui na rua principal Agora vamos correr ali para aquele prédio Que fica no final da rua principal Ih, mas esse bicho corre em câmera lenta também Vai, tio Acelera Acelera, Jesus Vamos entrar aqui Dinossauro não entra, viu? Espera aí fora, querido Abraço Ah, ele entrou Ok Tá E vamos achar aqui o nosso bloco Que a gente quer comprar Detector de miniquites Custa 200 mil Mas é uma mão na roda aí Para mim Que vou começar agora A pegar os miniquites Nossa senhora Ajuda demais Ajuda demais Comprei Para ativar Você tem que vir aqui Start extras Detector de miniquite Deixar ele ligado Beleza? Tá Não vai acontecer nada Porque não tem miniquites aqui no mundo aberto Mas vamos entrar em uma fase qualquer Por exemplo Essa aqui Bem-vindo ao Jurassic World Puta, essa aqui é muito embaçada Não, quero a outra Confronto na rua principal Se eu vier aqui no modo jogo livre Cadê? Vamos ver o que tem mais Aqui Primeiro tem cinco Vamos lá Vamos dar uma Uma olhada nesse bloco vermelho Você vai encontrar um ótimo fato Sobre dinos logo Vai logo Aí Foi Tá vendo? Essas flechinhas brancas aí Elas me indicam Aonde vai ter Um miniquite Para pegar Por exemplo Vamos ver um aqui Tá mole de pegar Caraca Tô falando que tem um aqui Mas É assim Ele mostra onde o miniquite vai aparecer Essa aqui é a real Aqui Aqui vai ter um Abre aí, querido Por exemplo Se eu entrar aqui Já vai ter logo um de cara Aqui, quer ver? Ei, caralho Isso é louco Pra cá Tá vendo? Aqui já tá falando que tem um miniquite Miniquite, ó Então eu tenho que resolver Essa equação aqui Droopou meu miniquite Tá vendo? Parece que serve o detector Firmeza? Firmeza? O cara tá ali Tá nervoso O senhor DNA Relaxa, tio Que engraçado, velho Tá bom Esse foi aí O red brick detector De miniquites Fica ligeiro Agora faltam quanto? Quatro? Quatro? Acho que quatro Pra gente Completar todos os miniquites A gente já volta na sequência aí E Aprovado que eu tenho Detector de miniquites Pegarei todos os miniquites Muito obrigado Você que é inscrito no canal Você que não é inscrito Conheço desde o Atari O maior canal De jogos legos Mais Jogos legos Mais de mil e seiscentos vídeos Cara Na minha conta aí Agora Tô falando agora Em julho, né? Se você tá vendo esse vídeo Daqui um ano Putz Imagina quantos vídeos Deve ter No canal Com mais conteúdo De Lego Que você pode ver No YouTube Valeu rapaziada Um abração E até mais E se você